O maior segredo compreende em compreensão. Todos vivem, em sua maioria, na contramão sobre compreensão. A primeira coisa a ser feita por alguém que anda em duas pernas e tem um intelecto, assim que se compreender-se, entrar-se neste mundo, seria estudar o amor. A primeira lição de uma pessoa no mundo é bom que eu deixe registrado antes de partir. E que alegria poder dizer isso, amor, imensamente antes, agora e para sempre. Obrigado. A primeira lição de uma pessoa é o amor. Deveria-se estudar o amor no começo. A primavera, as flores, as estações do ano, os movimentos da terra, dos planetas. Estudar as leis e estados da vida para que não se tenha o que se tem. Uma coisa que não se sabe direito como resolver, chamada humanidade, doente, perversa e perigosa. Agora, a humanidade está onde? Em primeiro lugar. Dentro de todos. A humanidade são os pensamentos do mundo, desordenados por causa de uma mente fora do seu trono. Eu sugiro que durante o dia, para livrar-se das ansiedades da vida, dos ataques psíquicos e... E toda a influência do ambiente, para onde andar... Que mantenha-se... Mantenha-se... Com a respiração diafragmática ativada. Saia do plexo solar. Existem dois canais de energia, dois chakras. São dois portais. Um para o campo animal e o outro para o campo da razão. Que é o campo por onde nos conectamos com o divino. De uma forma que alguns traduzem, que alguns já escreveram como testemunhas. Estamos no estado Mindfulness, tem tantos nomes. Não interessam os nomes. Estamos no estado de agora. Já. Nesse estado, nada nos afeta. Vamos começar a estudar as leis da vida a partir de hoje. Este canal é exclusivo para estudantes das leis da vida. Junto comigo. Estou, sim. Não vou formar uma igreja. Não vim aqui para isto. Eu vim aqui apenas para transmitir a mensagem. Eu vim aqui por alguma coisa que está me chegando agora. Eu vim aqui em um corpo completamente artístico e moldável. E unicamente para falar de vida, de amor, de união, de paz, de completude. De tudo de bom. Só isso. O resto não vim falar. Não me interessa. Logo, meu tempo é extremamente urgente e já. Ainda não fui embora porque não completei o que vim fazer. A música que vim dizer está sendo dito através de músicas e livros. Os mais próximos que já ouviram certas músicas minhas. Vocês já conectaram maravilha. Se não, cada coisa no seu tempo. São músicas de alto poder, de cura e transmutação. Todas acessadas em dimensões superiores da realidade. Querido amor, eu não tenho mais uma palavra. Eu já esgotei todas para me dirigir a ti. Em gratidão por estar nesta experiência que um dia deixarei de ditar. Então, outra coisa a vocês eu vou dizer. Agradecer somente e caminhar no progresso, nas leis da vida sempre para o progresso, é a sua tarefa. É a tarefa de qualquer pessoa. Viva ou morta. Não. Independente da crença, todo mundo está aí. Como é que você imagina que uma pessoa que existiu aqui, carne e osso, ela desapareceu assim do nada, só porque o caixão... Não, querido. Isso é muita criancice a gente pensar nisso. Na verdade, é uma coisa de estudar. E depois linkar uma coisa com a outra e dizer, pô... A não ser que foi apenas para um pré-adolescente de apenas 11 anos de idade, que isso ficou tão claro naquele dia tão... parecia tão nefasto, tão já violento. Aquele sol abrasador, temível, confundível. Não sei em que momento acalento, acalentador. Talvez tenha sido apenas para alguns, como para mim naquele dia, que este portal de comunicação se abriu onde eu compreendo. O melhor a fazermos neste momento é nos reconectar, é nos recolher com o nosso secreto do Altíssimo e pedir a orientação divina. É só isso que todos devem fazer. Os que estiverem estudando comigo, essencialmente, os que estiverem neste canal e se propuserem a fazer parte dos estudos, apresentem-se. Podem comentar com o nome e dizendo Eu quero. E receberão instruções a seguir. Também irão receber ajuda espiritual à distância para todas as questões que se fizerem presentes. É preciso, então, fazer uma conexão com o coração, com a razão. Dentro de nós existem portais de comunicação com a vida. Quando acessamos estes portais, a vida responde na sua íntegra, na sua íntegra. Na sua íntegra voz, explica nos termos perfeitos do amor o que está acontecendo com você e como você muda o lado do prisma para o bem, para o que você quer. realizar e como você quer. Legenda Adriana Zanotto